Começa um pouco mais agudo, um pouco mais agressivo o time do São Paulo. O Atlético na resposta rápida, lançamento direto e o pênalti para o Atlético. Pênalti em cima do Tales. Tudo a partir do lançamento do Cleiton. Pumada, desarrumada a defesa do São Paulo. E o Tales que tem muita habilidade, olha só. Botou a frente no toque de cabeça. E foi deslocado pelo zagueiro. Anderson Daronco apontou ali para a marca da Cal. É pênalti para o Atlético Mineiro na primeira chegada do time. Aí Edinho, de novo o lance. Tormena é quem comete o pênalti. A gente já viu que o Tormena não, ele se precipitou. Deveria esperar um pouquinho pegar a frente do jogador, já que estava na lateral do campo. E foi tocando por trás, fora da área. Até empurrando fora da área e chegou dentro da área também. Além dos toques empurrando com algum braço, teve um toque por baixo também. E o Daronco apitou muito bem a falta. Dentro da área, pênalti. Lucas Perri, pegador de pênalti. Goleiro do São Paulo, mais de 1,90m contra o Tales. Tales que fez contra o Fluminense de pênalti. Tales! Gol! Tales para o Atlético! Bateu firme, bateu forte, no ângulo. Não teve jeito do Lucas Perri, que tentou sair para o outro lado. A bola entrou na gaveta, no ângulo. Bela cobrança de Tales, o camisa 10 do Atlético para colocar o Galo em vantagem na decisão. Lá em cima, né? Indefensável! É comecinho de jogo. Tales de pênalti faz 0 para o São Paulo, 1 para o Atlético Mineiro, Edinho. E você falou tudo, indefensável. Últimos instantes da primeira etapa no estádio da PUC em Porto Alegre. Vai dando o Atlético campeão da Copa RS. Lançamento no alto! Gol! Um golaço de Davi Neres para o São Paulo! Agora, que lançamento para ele, que partiu em condição legal. Atrás da defesa, o César não percebeu o avanço do camisa 11, que tem uma habilidade impressionante. Do jeito que a bola veio, no ar, sem deixar ela cair para vencer Cleiton. Finalzinho de primeiro tempo, Davi Neres é um dos artilheiros deste time sub-20 do São Paulo. Que lindo gol para empatar a decisão, Edinho. Cai aqui com Araújo. Araújo entregou uma bela bola para o Inácio Livre, entrou na área, rolou no meio, olha o gol. Salva a defesa, voltou para o São Paulo! Gol! O do artilheiro! João Anderson para o São Paulo! Para virar o jogo, com a passagem do Inácio por trás da defesa, sem marcação. João Anderson tenta uma, o Gabriel salva, a bola volta no pé do goleador, que chuta mais uma vez. Na segunda tentativa, a bola vai no cantinho. Nada pode fazer o Cleiton. Gol de João Anderson, o sexto dele na competição. E o São Paulo vira o jogo. Dois para o São Paulo, o gol de João Anderson. Um para o Atlético Mineiro, Edinho. E duas vezes já, o João Anderson não vai perder. Um artilheiro como é o João Anderson. Nitidamente se percebe que o São Paulo não quis matar o jogo, né? Saiu a tabela, Davi Neres de novo na cara do gol, driblou o Cleiton! Gol! De novo! Davi Neres para o São Paulo! Teve a chance num primeiro contra-ataque, mas o time mostrou personalidade, mostrou maturidade. Soube recuperar a bola, soube trabalhar de novo a chance. E aí entrega no cara que resolve a vida do São Paulo. O cara que tem categoria, que tem habilidade de sobra. O número 11, Davi Neres, o artilheiro da decisão. Marca o seu segundo, o terceiro do São Paulo, com direito a drible do goleiro. Davi Neres para dar ao São Paulo, com a PRS de futebol sub-20. 3 a 1 já nos acréscimos, Edinho. E agora realmente matou a jogada.